Olá pessoal, tá fazendo aqui uma lança do Mook 20.000 Masal Ele tava aqui em Peno E pode observar aí Que tá ficando show, bem feita Todinha soldada na MIG Checado Ó, esses pontos aí que tão sem soldar ainda Vão ser soldados ainda, né? Pra cravejar a chapa Mas você observa que ela tá toda alinhadinha Mas porque a gente tava ela toda aqui, ó Nessa chapa E aí ficou show Certo? Aqui a empresa Santo Antônio Que fez o... Essa lança aí Todo originalzinho Aqui é o lugar do deslizante Tá no lugar O suporte aqui Certo? E dentro Deixa eu ver se eu consigo botar pra vocês verem Ativar aqui Pronto Tendo umas borrazinhas aqui Que a gente vai dar o acabamento por dentro E aí vai ficar show Certo? A gente tá fazendo substituído de um ao outro Certo? Só pra vocês terem ideia aí Do nosso trabalho aí Ok? Um abraço aí 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 Um abraço aí